Rumo sarabawo, rumo sarabato Imbari, marinhota Marinhota, marinhota Bicho a força, amazinho Amazinho Bicho a força, amazinho Acabou essa direcção 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 Como o sarabato Imbari, marinhota Marinhota, marinhota Amazinho Como o sarabawo, rumo sarabato Como o sarabato Imbari, marinhota Amazinho 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 Como o sarabawo, rumo sarabat Imbari, marinhota Amazinho Amazinho Como o sarabawo, rumo sarabat Imbari, marinhota Amém, tu fizesse o duro com você? Amém, 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 amém E não está nela E que ela seca, não o batata Se ela ver mais isto Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o pastor, o coroner, o ministro. 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 O coroner, o ministro. E o pastor, o coroner, o ministro. E o coroner, o coroner, o coroner, o ministro. E o coroner, o coroner, o coroner, o ministro. E o coroner, o coroner, o coroner, o coroner, o coroner, o ministro. O coroner, 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 o coroner. Eu vou te dizer o que é um homem, onde você quer dizer que é um homem, um homem que está a lei, mais nada que eu tenho que dizer. Eu vou te dizer que o homem quer dizer que eu estou lendo do CEO daquele dia, ele quer dizer que é um homem que está a lei, Não estas juntas Estáнетas Que néquipou Essa juntas Em ir feita Aí e avisou Domingo em todos os nazes Considerando Que é o apoio A sparar Elegeria A sparar Deixa eu information Elegera O meu amor Então Elegeria O mundo Usa muro Segura Dez Se o Seman Te o To Segura Dez Deixe O que é isso? Ele diz que é o meu formato A mais marketing do que sua mensagem Precisa ser usado Certo Aléluia Aléluia Tiase Aléluia 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 Eu tenho um rapido O que você vai fazer o que? Aléluia 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 e você fala assim, eu quero todos nós que digamos Vamos ver o que você tem aqui A ver que é isso? As pessoas estão batendo As pessoas estão batendo Você está batendo Você está batendo Você está batendo Você está batendo Você não pode falar com o professor. Com as muitas pessoas, eu não conseguia saber como as tuas. A gente não comendo assim. Ela é de jejum. Ela é de meu grande frério. Ele é do. E a gente como um jovem. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tchau, tchau. Não me engano deixe. Eu não quero falar. Eu já estou falando. Eu não perdi o tempo. Não me engano. Nós não pude falar de soma. Confira. Rapidamente! Bom dia. Um dia primeiro. Bóquio Bóquio ao todo Bóquio Fim Fim A Fim 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 O que é isso? 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 Não há nada que nos viveram. Nós assuramos. E por isso que você não foi capaz de nós nos pôts. Esse mundo me disse quando eu me disse. Ele disse que Pedro, a vida-lo e a vida-lo. Esse homem fala assim que ficou... a gente vai fazer isso mas não vai começar a me fazer isso mas não existe não existe A gente tem aqui a gente tem que fazer isso mas a gente vai poder falar não pode ser mas você tem que fazer isso você tem que fazer isso você tem que fazer isso E aí 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 E aí